Olá, sou Maria João Escodeiro, Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa e gostaria de parabenizar a equipa de Educação à Distância da Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, pelos 20 anos de dedicação e inovação no ensino à distância. A UNLP tem sido um exemplo de como a educação não presencial pode complementar e enriquecer a formação dos alunos, adaptando-se às necessidades de um mundo cada vez mais centrado no conhecimento e na tecnologia. O trabalho da equipa de EAD da UNLP, ao integrar elementos pedagógicos, tecnológicos e psicológicos, demonstra um compromisso profundo com a qualidade e a acessibilidade da educação. Continuem a inspirar-nos com o vosso empenho e excelência. Parabéns à UNLP e muitos sucessos futuros!